Bom dia admiradores do canal, da página, estamos nós aqui mais uma vez, olha que bacana, central multimídia New Fit, ano 2009, 2010, acabamos de instalar esse beleza do produto, essa aqui é a versão, uma das mais top do mercado, posso falar, porque ela está equipada com processador Intel Octa-Core, com 3GB de memória DDR3, 32GB de memória Fresh, tela IPS ultra resistente, temos um processador de áudio digital, Android 11, essa aqui já está na versão Android 11, é um beleza, um produto, fizemos a instalação de câmera de ré, ela tem Android nativo e tem Apple CarPlay e Android Auto, vou desligar aqui, esse carro também fizemos a instalação da câmera de ré, tem gata ré aqui, ele vai mostrar, show de bola, equipado também com duas portas USB, belíssimo produto, qualidade sonora dela é indiscutivelmente top, então, New Fit concluído com sucesso, mais um, eu posso fazer CarPlay via fio e sem fio, ou Android Auto com cabo seu, é? Ah, vamos conectar aí, rapidinho só para testar aqui, vamos testar no telefone do cliente, conecta no Bluetooth aqui, rapidinho, aqui ó, 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 New Fit, vamos testar aqui no telefone do nosso cliente, aqui ó, New Fit, aí, ele vai se conectar, vai ter a senha, 4x número 0, parei lá, e aí ele vai subir o Bluetooth ali, ó, aí, agora eu posso vir aqui em CarPlay e dá um conectar, observa como é rápido, vai aparecer uma atualização aí no seu telefone, você disse que sim, pena que você quer usar CarPlay, aí, olha lá, ele autorizou, e já vai subir o CarPlay lá, rápido, fácil, olha que bacana, eu tenho todos os aplicativos de CarPlay, ó, rápido, se usar o mapa do próprio celular, ó, então, vai ser bacana, claro que a Android, a central, ela é Android nativo, então, também eu tenho os aplicativos aqui, ó, basta que eu tenha internet, eu coloquei a internet no meu celular, aqui ó, e eu posso utilizar, como eu usei CarPlay, ele acabou desligando o roteador, tá, e é isso pessoal, dúvida para mais informações é só entrar em contato, siga a gente nas nossas redes sociais, a todos, uma ótima terça-feira, início de tarde aí, fiquem com Deus aí, e se Deus quiser, até a próxima.